Hoje vou-te falar de três coisas que nós precisamos de olhar quando algo não está à venda, quando apresentamos algo ao mercado e isso não está a converter. O que é que será? Bom, pode ser uma dessas três ou uma combinação das três, uma combinação de três, duas, enfim, isto tudo. Então vamos a isso, vamos lá. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas, a venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixé, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao Kiai Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kiai Marketing Secrets Podcast. O meu nome é Ricardo Teixeira e por esta altura espero que saibas quem eu sou. Este aqui é sobre marketing, sobre empreendedorismo. Clica aí no subscrever, se ainda não subscrever este canal e como é óbvio o sininho que é para poderes ter notificado. Hoje estou enclausurado no hotel. Hoje é que vocês estão a ver este set. Feito é melhor que perfeito com o tempo e recursos que nós temos à nossa disposição. E portanto cá estou eu para vos falar sobre isto, ok? Embedidamente de estar aqui enclausurado. Portanto, vamos a isso. Então, três coisas que são fundamentais de nós olharmos quando não está a converter. E estas três coisas, como é óbvio, são três pontos importantes porque depois em cada um destes pontos nós podemos fazer um breakdown, mas podemos aprofundar, podemos aprofundar para saber um pouco mais o que é que realmente é. Portanto, eu vou falar dos três pontos em cima, profundidade não, porque a profundidade depois envolve métricas, envolve outras coisas e eu não quero ser tão técnico neste momento, ok? Então, vamos lá às três coisas. Primeira coisa que é fundamental nós percebermos se está realmente no ponto, que é a nossa copy, que é a nossa copy, ou seja, a forma como nós escrevemos, aquilo que realmente estamos a fazer com que haja tal persuasão, pode não estar lá. Normalmente a copy, quando nós estamos nas vendas, tem que ser uma dança entre o lógico e o emocional, entre o lógico e o emocional, tem que ser um equilíbrio destes dois. Porquê? Porque as pessoas compram por emoção e depois justificam por razão, ou seja, estão ali naquele momento, decidem comprar e depois na cabeça, na cabeça, há um lado racional que justifica aquela compra. Porque comprar é sempre, sempre, sempre um ato emocional, sempre, sempre, sempre um ato emocional. Porque nós temos de estar ligados, temos de sentir confiança, temos de sentir essas coisas todas e isso é sentir a emoção, ok? Não há nada a fazer. É muito difícil, mesmo que racionalmente seja lógico, é muito difícil comprar. E portanto, primeiro ponto, copy. Segundo ponto, oferta, ok? A oferta, ou seja, quando a oferta não está redirecionada para as pessoas com quem estamos a falar ou não está capacitada de uma, aquilo que nós chamamos de uma oferta irresistível, não tem os vários pontos que são componentes de uma oferta irresistível, que faça com que vocês passem um valor maior do que o preço, porque o preço é diferente de valor, então pode haver aí um problema, porque a oferta vocês podem estar a apresentar ao público errado. Ah, mas isso quer dizer que se o público for errado para a oferta, não vai funcionar. Em terceiro ponto, e este terceiro ponto, normalmente algumas pessoas às vezes esquecem-se dele, que é o design, ok? Mas quando eu digo design, não é o facto de ficar muito bonito. Não, design quer dizer que utiliza-se uma coisa chamada usability, ok? Usabilidade. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a experiência que a pessoa tem na página. E a experiência que a pessoa tem na página tem que conseguir ler bem, tem que estar de forma clara, a pessoa tem que perceber aquilo que está a ver e, portanto, não necessariamente, claro que se for bonito é bom, mas não necessariamente porque eu já vi páginas muito feias e a converter muito e, portanto, o design quer dizer que é adaptado à pessoa, é adaptado à própria pessoa e, portanto, é um aspecto que nós não podemos deixar em conta. Portanto, o que é que pode acontecer por vezes? Pode acontecer que o design não esteja muito bem conjugado com a copy, pode ser que a copy não esteja muito bem conjugado com a oferta que também não está lá, enfim, são uma destes três ou a combinação de algum destes três que fazem com que não haja conversão no final e, portanto, devemos ter atenção a esses pontos porque senão podemos correr um risco realmente de não vendermos. Estarmos a vender as coisas erradas para as pessoas erradas é algo que, definitivamente, por mais audiência que vocês tenham, não vai resultar. Muito bem, espero que tenham gostado e, porventura, se tens uma pergunta sobre esta área deixem aí no comentário que eu gosto de ver os comentários e depois disseram-me de tema para eu fazer mais estes vídeos. Vou-me dedicar aqui, estou fechado porquê? Podes estar a perguntar porquê é que estás fechado Ricardo no quarto? Muito simples porque, no momento em que eu estou a gravar, estamos na semana pré-Key Live. Como estamos na semana pré-Key Live quer dizer que estamos quase, 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 quase a entrar no maior evento de marketing digital do país. Somos 2.000 pessoas, são 12 convidados de vários pontos do mundo e, portanto, é uma grande responsabilidade. Logo, eu tenho que estar aqui concentrado porque, em casa, a minha dinâmica familiar com gêmeos, não sei mais o que é, não dá para estar concentrado. Então vá, um grande abraço, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Tchau!